Eu rodo becos e viela, mas não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona sul, paninha de olho azul, e um repasso é o pai dela Só porque eu sou neguinho, moro no bar aqui, mas dei a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater uma real pra ela Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro, eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso, vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro, eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso, vamos brincar somente eu e você Ela é uma princesa que não usa coroa, ela usa boné Não precisa de salto, ela para o bairro, só de tênis no pé Ela tem o brilho que brilha, mas que brilhante Uma joia rara, ela é tipo diamante E adivinha só Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E dá vontade de guardar numa caixinha E o melhor que ela é toda, toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E dá vontade de guardar numa caixinha Pra ninguém roubar Ela é toda, 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 toda... Ela é uma princesa que não usa coroa...